nesse momento, na importância dessa fé humana. Porque às vezes a pessoa fala assim, o importante é confiar em Deus. E o resto, o resto vem. E o resto acontece. Aí eu não preciso acreditar em mim? Não tem gente que pensa assim? Não. Vamos parar para pensar aqui. A importância da fé humana. Porque se Jesus nos fala que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, eu preciso confiar em mim, o problema é saber como é que eu faço para desabrochar. Tem uma pequena história que fala de um viajante que ele estava caminhando pelas margens de um rio e ele queria chegar do outro lado da margem, que era o seu destino. E ele ficou ali olhando, fixando no horizonte como é que ele ia ultrapassar aquela margem. Nesse momento, chega um homem que ofereceu para transportá-lo. Era um barqueiro. Apresentou-lhe um pequeno barco, envelhecido já, e que ele iria transportá-lo, fazer aquela travessia. E ele reparou que naquele barco existiam dois remos de madeira, bem velhinho já. E ali o viajante ficou olhando aquele barco e percebeu que tinha alguma coisa escrita ali em cada remo. E reparou, eram realmente duas palavras. Em um dos remos estava entalhada a palavra acreditar. E no outro remo tinha a palavra agir. E não conseguindo conter a sua curiosidade, perguntou então qual a razão daqueles nomes tão originais dado ao remo. Os remos tinham um nome. Então, o barqueiro falou assim, vou te mostrar. Pegou o remo no qual estava escrita a palavra acreditar e começou a remar com toda a força. Então, nesse momento, o barco começou a dar voltas, sem sair do lugar que estava. Depois, então, ele pegou o outro remo que estava escrito a palavra agir. E remou com todo o seu vigor. Novamente, o barco girou no sentido oposto, mas não foi adiante. E finalmente, então, o barqueiro segurou os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou ali através das águas e chegou calmamente à outra margem do rio. Foi no momento que o barqueiro disse ao viajante, esse barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue e atinja a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Agir e acreditar. Não basta apenas acreditar, porque senão o barco vai ficar rodando em círculos. E preciso também agir para movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta. Agir e acreditar, então, é impulsionar os remos com força e vontade nas nossas vidas, superando as ondas, os vendavais. e não esquecer também que vez por outra iremos encontrar as marés contrárias e precisaremos remar contra as marés.